Fala, capixabas! Seis tão bão! Mas, afinal de contas, quem nasce no Espírito Santo é capixaba ou espírito santense? Comenta aí se você é do time dos que acham que capixaba é só quem nasce na capital Vitória ou se você é do time de quem acha que capixaba é qualquer pessoa que nasce no Espírito Santo. Historicamente, a palavra capixaba se referia apenas às pessoas nascidas na capital Vitória. Ela tem origem indígena dos tempos coloniais e significava terra limpa para plantio. Na época, os índios usavam o termo para descrever locais habitados e cultivados pelos portugueses e ele acabou sendo associado à capital do Espírito Santo. Porém, com o tempo, a palavra capixaba começou a ser usada para descrever todos os nascidos no estado do Espírito Santo. Hoje em dia, capixaba e espírito santense são considerados sinônimos e qualquer pessoa que nasce no Espírito Santo pode ser chamada de capixaba, não apenas os que nascem na capital. Então, se você nasceu no Espírito Santo, seja em Vitória, Vila Velha ou no interior, parabéns! Você é capixaba! Comenta aí! Você concorda? Compartilha esse vídeo com alguém que não sabia disso e que acha que capixaba é só quem nasce na capital. Ah, e me siga para mais conteúdos como esse. Tchau, obrigado! Se você ficou até o final, comenta com um joinha.